Eu e você Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso e o teu olhar Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso Sinto dizer que amo mesmo também pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço Meio na contra mão E quando fiz me esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fui longe eu me aproximo mais É, te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o tempo do mundo E faço das lembranças um gasto Não é que eu queira reviver nenhum passado Tem repirado o sentimento, tem repirado Pois toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida